no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatoras. Projeto de lei 3.400 de 2021, do deputado, relatora delegada Sheila, e 3.688 de 2022, relatora a deputada Ana Paula Siqueira, ambos em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3005 de 2021, cria o selo empresa parceira da mulher no âmbito do Estado e da outras providências. de autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir parecer. O projeto de lei nº 3005 de 2021, em sua forma original, pretende instituir o selo empresa parceira da mulher no âmbito do Estado, a ser conferido às empresas que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais, respeitem os requisitos para a outorga e atendam aos itens elencados no artigo 2 da proposição, tais como. O desenvolvimento de ações de inclusão produtiva, com vistas a valorizar o crescimento pessoal e profissional da mulher, e a divulgação de políticas de atenção à saúde feminina, bem-estar, qualidade de vida, possibilitando melhores e mais dignas condições de trabalho. A proposição foi apreciada em primeiro turno, em plenário, a votação em primeiro turno em plenário prevaleceu o substitutivo número 2 que foi apresentado. Nessa análise para o segundo turno, reafirmamos nossos entendimentos de que o projeto, na forma do vencido em primeiro turno, constitui relevante ferramenta para exportar práticas empresariais de responsabilidade social, com o objetivo de valorizar o crescimento pessoal e profissional da mulher. Assim, consideramos que a proposta merece receber apoio deste Parlamento, também no segundo turno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 3005 de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 3005 de 2021, cria o selo empresa parceira da mulher, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criado o selo empresa parceira da mulher a ser concedido às empresas localizadas no Estado que contribuam com ações e projetos relacionados à promoção e à garantia dos direitos da mulher e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais. Artigo 2º. Para obtenção do selo parceira da mulher, caberá à empresa interessada desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capacitação profissional voltados à mulher, apresentar carta de compromisso em que se conche o planejamento de ações, projetos, programas, convênios ou parcerias com órgãos, empresas públicas e privadas, entidades filantrópicas e associações que visem a qualificação profissional, a inclusão, ao bem-estar e o desenvolvimento da mulher. Divulgar políticas públicas ou campanhas adotadas em âmbito do Estado. Promover ações informativas e afirmativas sobre temas voltados à saúde da mulher, qualidade de vida, empreendedorismo e mercado de trabalho. Incentivar pré-natal de funcionárias gestantes. Manter local e condições adequadas para amamentação e coleta de leite materno. Promover campanhas, projetos ou programas de promoção da saúde da mulher. Parágrafo único. A forma e os critérios de concessão do selo empresa parceira da mulher e os casos de sua revogação serão estabelecidos pelo Poder Executivo na forma de regulamento. Artigo 3º. O selo empresa parceira da mulher terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidos, no ato da sua renovação, os requisitos previstos nessa lei. Artigo 4º. A empresa detentora do selo empresa parceira da mulher poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. Esta lei, artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei de número 3.400 de 2021, primeiro turno, dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no Estado. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatora, deputada Sheila. Indago a deputada se está apta para o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Sheila. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, O projeto de lei número 3.400 de 2021, dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no Estado, tendo sido distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de segurança pública e de defesa dos direitos da mulher. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, 22 do regimento interno. Fundamentação. Oi. Pela ordem, só um minutinho. Peço desculpas a todas e todas, nós vamos suspender aqui por alguns minutos. A leitura do relatório do projeto 3.400 de 2021, de relatoria da deputada delegada Sheila. Fundamentação. O projeto em exame versa sobre a instituição no Estado do registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher. De acordo com o artigo 1º da proposta, o banco de dados constituirá instrumento de uniformização e consolidação de informações a ser aplicado no fortalecimento das políticas públicas de combate e prevenção à violência contra a mulher, devendo constar dados como nome do agressor, filiação, data de nascimento, documento de identificação, endereço, fotografia e anotação sobre reincidência. O artigo 2º estabelece que os registros vão se referir a pessoas condenadas por decisão transitada em julgado pela prática de crimes de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal praticada contra a mulher, perseguição contra a mulher e violência psicológica contra a mulher. Já os artigos 3º e 4º estabelecem que a gestão e a atualização dos dados caberá ao Poder Executivo e que o acesso às informações obedecerá o disposto na Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001. A Comissão de Constituição e Justiça registrou a competência dos Estados de disporem sobre segurança pública nos termos do artigo 25, parágrafo 1º e 144 da Constituição Federal, mencionando também o artigo 2º, inciso 5 da Carta Mineira, que prevê entre os objetivos prioritários do Estado a criação de condições para a segurança e a ordem pública. Averiguou inexistir em vedação constitucional para a disciplina da matéria mediante lei pelo Estado ou vício quanto à inauguração de processo legislativo. Conclui, então, pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta na forma de substitutivo nº 1, que apresentou para promover ajustes de redação parlamentar. Por sua vez, a Comissão de Segurança Pública frisou que o acirramento da violência praticada contra a mulher requer atuação consistente, inclusive visando ao cerceamento ou à ruptura da reincidência dos agressores. Nesse sentido, observou que iniciativas que busquem incrementar o rol de informações a respeito dos autores da violência, nos termos da proposição, podem contribuir no enfrentamento da violência contra a mulher. Ao final, entendeu necessário o aperfeiçoamento do projeto, pelo que opiniou por sua aprovação na forma de substitutivo nº 2, que apresentou. Na análise do mérito da proposição que cabe a este colegiado realizar, cumpre-nos corroborar as percepções assentadas pelas comissões precedentes. De fato, a prevenção e o combate à violência contra a mulher exige a ação estratégica e diuturna por parte dos poderes e órgãos públicos. Assim, da mesma maneira, compartilhamos o entendimento de que o banco de dados se revestirá em importante mecanismo governamental, tanto para o aprimoramento das informações a respeito da violência contra a mulher, quanto para a melhoria das ações inerentes por parte dos órgãos de segurança pública no Estado. Isto posto, ratificando o mérito da proposição, consideramos pertinente sua aprovação por meio de alteração na Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento sobre a população de informações acerca dos agressores no bojo da lei em vigor. Não somente reforça o escopo da normativa, mas atribui-lhe maior concretude. Com esse entendimento, apresentamos ao final o novo substitutivo, o qual preserva o inteiro original, o intento original da proposta e alinha-se com as alterações apresentadas pelas comissões anteriores, o que fazemos tão somente para propiciar ao texto a necessária conformação técnica e legislativa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.400, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a seguir apresentado. Substitutivo nº 3. Acrescento ao artigo 5º B, a letra 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo. Artigo 5º B, o Poder Público Estadual manterá banco de dados com o registro de pessoas condenadas com sentença penal transitada em julgado pela prática dos seguintes crimes praticados contra a mulher, nos termos do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Inciso 1, feminicídio. Inciso 2, estupro. Inciso 3, estupro de vulnerável. Inciso 4, lesão corporal. Inciso 5, perseguição. Inciso 6, violência psicológica. Inciso 8, oitavo. Sétimo, invasão de dispositivo informático. Parágrafo 1º. No banco de dados de que trata o CAPT constarão informações como nome, filiação, data de nascimento, número do documento da identificação, fotografia, endereço residencial e relação ao grau de parentesco à vítima. Parágrafo 2º. O acesso ao banco de dados de que trata o CAPT obedecerá o disposto na Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Sala das Comissões. Sala das Comissões, 23 de março de 2023. Ana Paula Siqueira, presidente, delegada Sheila, relatora. É o meu relatório. Em discussão, o parecer. Eu gostaria de fazer só uma consideração. Desde já, parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa dessa propositura. Agradecer à presidente dessa comissão, à deputada Ana Paula Siqueira, por ter me designado como relatora, como mulher, como delegada de polícia, como mãe. Para mim, é motivo de muita honra poder relatar esse projeto, porque ele traz medidas importantíssimas. Hoje, infelizmente, eu sei que as pessoas precisam ter a sua privacidade preservada, mas o direito à integridade física das mulheres, das nossas crianças e adolescentes, que estão sendo constantemente abusados por pedófilos, por predadores, se sobressaem sobremaneira ao direito à pessoa ter a sua intimidade criminal preservada. Essa que é a verdade. Então, eu acho esse projeto muito pertinente. Constantemente, durante a atuação como delegada e até matérias que nós acompanhamos nos noticiários, a gente se depara com mulheres que são vítimas, às vezes, de tentativa de feminicídio ou até de feminicídio, e só depois elas vão descobrir que aquele parceiro, aquele companheiro, já respondia por outros crimes em outras federações, ou até mesmo aqui no nosso estado de Minas Gerais, e elas não sabiam e não tinham aonde buscar essa informação. Então, isso é algo muito sério, muito grave, precisa, sim, ser esplanado, e as pessoas, principalmente as autoridades, precisam ter acesso a isso com maior facilidade. Parabéns, Sargento Rodrigues, pela propositura. Alguém mais quer alguma coisa? Encerra-se a discussão e votação o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.851, de 2022, primeiro turno. Altera o CAPT e acrescenta os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos, quando gestantes e lactantes. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputada, delegada Sheila. Como relatora, passo a emitir o meu parecer. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei nº 3.851, de 2022, altera o CAPT e acrescenta os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei nº 22.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos, quando gestantes e lactantes. E foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Administração Pública, a fim de receber parecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. A Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme o disposto no artigo 188, combinado com 102.22 do regimento interno. Fundamentação. O Projeto de Lei nº 3.851, de 2022, pretende alterar a redação do CAPT do artigo 1º da Lei nº 23.576, de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho dos policiais militares e civis, bombeiros militares e civis e agentes penitenciários socioeducativos, quando gestantes e lactantes. Para substituir a expressão agentes penitenciários por policiais penais, além disso, a proposição visa permitir que essas agentes públicas gozem integralmente de suas férias anuais, tão logo termine a respectiva licença gestante. Inserção do parágrafo 3º no artigo 1º da Lei nº 23.576. E lhes garantir o direito de realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas trabalhadas para que possam realizar a coleta do leite materno para fins de estoque. Inserção do parágrafo 4º no artigo 1º da Lei nº 23.576. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e condicionalidade das proposições em sua forma original, ressaltando que a relevância do projeto é clara, dado que busca resguardar o direito ao exercício efetivo da maternidade e da participação na vida do filho recém-nascido, das mulheres que desempenham diferentes papéis sociais, agentes públicos de segurança e mães. Em sua análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1, que apresentou. Para largar o alcance da proposição, a Comissão sugeriu alteração no caput do artigo 1º da Lei nº 23.576, fazendo com que essa lei, bem como as novas diretrizes trazidas pela proposição, sejam aplicáveis não somente aos policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, condigestantes e lactantes, mas a todas as servidoras do Poder Executivo do Estado, civis e militares, condigestantes e lactantes. A nossa análise, concernente ao mérito, conhecemos a importância da proposição sobre estudo e entendemos que a proposta é oportuna e relevante. A alteração pretendida para o caput do artigo 1º da Lei nº 23.576 é oportuna porque atualiza a legislação infraconstitucional ao novo regramento da Constituição do Estado. Desde que a entrada em vigor da emenda à Constituição nº 111, de 29 de junho de 2022, a Polícia Penal passou a ser considerada como órgão de segurança pública, conforme o inciso 4 do artigo 136 da Constituição do Estado. Assim, a partir de então, o termo correto para se referir às servidoras mulheres que desempenham as atividades nas unidades prisionais passou a ser agentes de segurança penitenciárias para policiais penais. O parágrafo 3º do artigo 1º, que está sendo proposto para a lei, garante que as servidoras que estejam em gozo da licença gestante possam usufruir do período de férias anuais logo em seguida ao término da licença, emendando, assim, o primeiro período no segundo. Essa modificação é muito benéfica, pois permitirá que a mãe tenha mais tempo para estabelecer um vínculo afetivo mais forte com o filho, sendo certo que essa conexão emocional é muito importante para o desenvolvimento da criança. Os primeiros meses de vida são críticos para o desenvolvimento emocional da criança, e quando a mãe tem mais tempo para ficar com o filho, ela pode ajudar a promover um ambiente de segurança e conforto que favorece esse desenvolvimento. Já o parágrafo 4º do artigo 1º, que também está sendo proposto para a lei, garante a realização de intervalos pela servidora lactante para que ela realize coleta de leite materno. O leite materno é o alimento ideal para recém-nascidos e bebês, pois contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudáveis dos infantes, além de anticorpos que ajudam a protegê-los de infecções e outras doenças. Merece destaque a alteração procedida pelo substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública, com o qual concordamos. A Lei nº 23.576, que está sendo aperfeiçoada pela proposição em análise, aplica-se atualmente apenas a servidores que desempenham suas funções nos órgãos que compõem as Forças de Segurança Pública do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Sistema Socioeducativo. A alteração proposta no substitutivo alarga o alcance da norma, passando a se aplicar a todas as servidores do Poder Executivo do Estado, civis e militares, lactantes e gestantes. Ao fim e ao cabo, todas as servidoras do Poder Executivo do Estado, civis e militares, quando lactantes e gestantes, poderão ser afastadas das atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres. Emendar o período de licença gestante ao período de férias anuais, realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas para realizar a coleta de leite materno para fins de estoque. Por tudo quanto foi exposto, opinamos pela aprovação da proposição nos exatos moldes trazidos no substitutivo número 1, apresentado pela comissão que nos precedeu. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.851 de 2022, no primeiro turno, na forma de substitutivo 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Sala das Comissões, 23 de março de 2023. Ana Paula Esqueira, presidente. Delegada Sheila, relator. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Deputado Sargento. Presidente Ana Paula, queria apenas deixar aqui registrado e agradecer, primeiro, a V. Exª pela agilidade que a V. Exª teve com a matéria ainda no mês de março. Nós estamos aqui tentando, todos nós, fazendo um esforço, todas as comissões e o plenário, para que a gente possa pautar as matérias em que a gente possa não só garantir e reafirmar o nosso compromisso em defesa da mulher, especialmente aquelas que estão aqui conosco no Estado de Minas Gerais. O primeiro projeto, presidente, que é o 3.400, dispõe sobre o registro de dados de pessoas condenadas por violência contra a mulher no Estado. É um projeto muito importante, porque, como disse aqui a nossa iluso relatora, a deputada delegada Sheila, com a experiência que ela tem, sua vivência e da sua trajetória na Polícia Civil, atuando também nessa área como delegada de polícia, ela sabe o tanto que esse cadastro de pessoas condenadas auxiliará, inclusive, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que a gente não permita que esse crime continue a ficar impune e continue a atormentar a vida de nossas mulheres. Então, assim, é muito importante o cadastro como mais uma ferramenta no auxílio às autoridades e também à própria mulher. Então, registro aqui, presidente, primeiro a senhora como presidente pela agilidade, e agradeço também a relatora. O segundo projeto, eu não discuti nem encaminhei exatamente para que a gente pudesse, aqui nesse abre e fecha de comissões, que a gente estava precisando ter celeridade, e deixei para a gente fazer um breve relato aqui. O 3851 nasceu, inclusive, daquilo que é, acho que talvez, aquilo que é mais genuíno nos nossos mandatos, quando nós somos provocados pelo cidadão, pelas pessoas a quem a lei vai ser direcionada. Então, eu fui procurado por um acabo da Polícia Militar, alegando uma enorme dificuldade, uma certa retaliação do comando, comandante direto dela, em poder emendar a sua licença maternidade com o seu mês de férias. E isso provocou. Posteriormente, senhora presidente, eu recebi também, concomitantemente, uma sugestão de uma pediatra, também tenente da Polícia Militar, falando o quanto era necessário garantir em lei essa coleta, então, uns chamam de ordem, outros chamam de coleta, no período em que a mulher está lactante. Então, alocamos aí os dois dispositivos nesse mesmo projeto. Lembrando que a senhora, presidente, a senhora teve a oportunidade de vivenciar que a Assembleia não tinha ainda um dispositivo legal que permitisse às nossas deputadas de gozar o direito de licença maternidade sem que precisasse tirar a licença e criasse um problema no mandato das nossas deputadas aqui na casa. Eu tive a felicidade de ser autor daquela proposta de emenda constitucional garantindo o direito. E a senhora teve a oportunidade, inclusive, de usufruir com tranquilidade. Só quem é mãe sabe o que a senhora passou enquanto gestante, enquanto necessidade também de amamentar o seu filho. E é isso que nós estamos aqui preservando no âmbito da administração pública do Executivo. Então, eu queria apenas agradecer, V. Exª, pela celeridade e também agradecer à relatora que, pela sua experiência, pela sua vivência, inclusive, na área da segurança pública, V. Exª conseguiu identificar o espírito, o que nós chamamos de espírito léss, a intenção do legislador, e, num momento muito importante, da gente garantir, de assegurar que as mulheres servidoras públicas, de uma forma geral, não dependam da boa vontade do seu chefe imediato, para que ela possa ter o direito de ter a licença maternidade assegurada e emendar com o mês de férias. E também ter o direito de fazer a ordem ou a coleta do leite materno para que aquela criança possa também ser nutrida e ter todo o carinho da sua mãe, que é muito importante. Porque a relação é completamente diferente. É muito direta. O tempo que a mãe passa, não só com a criança no período de gestação, mas também no período como lactante. Então, eu queria agradecer, presidente Ana Paula, e agradecer a nossa relatora pela agilidade e pela resposta que foi dada imediatamente. Muito obrigado. Só para fazer um comentário. Enquanto o deputado sargento Rodrigues falava, me veio à memória uma experiência até pessoal. Eu sou mãe de trigêmeos, eles nasceram muito prematuros, com 27 semanas. E, assim, já delegada de polícia, eu corri muito atrás para poder trabalhar no plantão, para que eu pudesse trabalhar à noite, para poder ajudar, cuidar dos três meninos, e eu já tinha mais um. Então, ficaram quatro. Em pouco tempo de um, eu fiquei com quatro filhos. E, na época, a licença maternidade eram 120 dias, agora até melhorou um pouco. E a troca que fizeram foi essa. Olha, eu até te coloco no plantão, mas nada de tirar férias. Não vem com pedido de férias para emendar, não. Porque senão vai prejudicar e tal. E eu me lembro de que eu passei muito aperto. Às vezes, eu volto, não sei nem como eu dei conta, de não dormir por muitos meses, nada. E sem ter o direito de gozar férias, sendo que eu tinha várias férias acumuladas. Então, essa lei veio de encontro, eu acho que com a realidade de muitas mães, que são servidoras públicas, e que doam as suas vidas para defender a vida de outras pessoas também. Deputada Sheila, obrigada pela relatoria, também pelo compartilhamento da sua história, que é importante, para fortalecer aqui o trabalho que fazemos enquanto legisladoras. Quero também parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa. Estamos, todas as comissões, de fato, neste mês de março, trabalhando com afinco, com celeridade. Esse tumulto que vocês perceberam aqui é para que nós possamos ainda botar os projetos em condições de estarem aptos para a votação em plenário no decorrer do mês de março. Aqueles que versam sobre políticas para as mulheres. Nós estamos falando de projetos que têm a ver com proteção, com promoção, com garantias de direitos e assuntos afins. Presidindo aqui a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, nós temos também tido melhores condições de trabalhar por todas as mulheres, pelas diversidades de mulheres do Estado de Minas Gerais. Eu queria aproveitar o ensejo dessa aprovação do projeto que fala sobre a amamentação, o período para a amamentação, a emenda desse período com o mês de férias, ou seja, daria às servidoras públicas sete meses. E nós sabemos que a recomendação do Ministério da Saúde é que a amamentação seja exclusiva até os seis meses de idade. Então, fica muito difícil as mulheres que retomam o trabalho com quatro meses ou, antes dessa conclusão, garantir essa alimentação. E eu estou muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês também que, na semana passada, eu participei da inauguração do Banco de Leite Humano, Banco de Leite Materno, do Hospital das Clínicas, aqui em Belo Horizonte, um hospital que é referência na América Latina, um dos maiores hospitais universitários ali da UFMG, mas que sonhava há 30 anos com a criação do Banco de Leites. E foi através de um empenho de recurso de emenda parlamentar do meu mandato que nós conseguimos colaborar para que esse sonho, então, se tornasse realidade. E, hoje, Belo Horizonte conta agora com o terceiro Banco de Leite humano aqui na nossa capital. Já existe o Banco no Odete Valadares, inclusive, na minha primeira gravidez com o meu João, eu precisei muito do auxílio do Banco de Leite do Odete Valadares, então, compreendi com maior profundidade a necessidade e a importância. temos também o Banco de Leite do Sofia Feldman e, agora, o recém-inaugurado do Hospital das Clínicas. E eu tenho certeza e cada vez mais a convicção da importância, da relevância dessa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que trabalha não só para garantir os direitos, como também para promover a vida, que é o que o Banco de Leites vai fazer para a nossa população. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e registrar aqui a alegria e a felicidade de a gente ter também conseguido colaborar com mais um importante atendimento a mulheres e crianças na nossa capital. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria e passo, portanto, à presidência, à deputada delegada Sheila para leitura e aprovação dos requerimentos. Eu passo a presidência novamente para a deputada Ana Paula para que ela faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 607 de 2023 requer, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei número 358 de 2023, de autoria do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo no que se refere à gestão das políticas públicas para as mulheres. Requerimento de número 606 de 2023 requer, seja realizada audiência pública para debater o tema Por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para a igualdade de gênero, definido pela ONU para celebrar o dia internacional deste ano. Requerimento de número 605 de 2023 requer, nos termos do artigo 103, 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam adotadas as seguintes medidas em prol da promoção e proteção dos direitos das mulheres mineiras. A, dotação orçamentária específica para o enfrentamento à violência doméstica e familiar com o fomento da criação de serviços especializados como previsto na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Ampliação das iniciativas que promovam a autonomia financeira das mulheres através de parcerias e convênios com a iniciativa privada. Ampliação das políticas de abrigamento emergencial para as mulheres em situação de violência, inclusive de seus filhos. Fortalecimento e ampliação do atendimento psicossocial por parte dos serviços que atendem as mulheres em situação de violência, inclusive do CERNA. Ampliação de equipes da Polícia Civil no atendimento da Casa da Mulher Mineira e no plantão virtual. Capacitação das equipes que atuam junto à Delegacia de Crimes Cibernéticos para a apuração de crimes virtuais praticados no contexto da violência de gênero nos ambientes virtuais. Publicação do decreto que fixe as diretrizes para a eleição e restabelecimento das ações do Conselho Estadual da Mulher no Estado de Minas Gerais. Articulação para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dê continuidade ao pleito já formalizado para a implementação da competência híbrida nos juizados de violência doméstica atualmente parado na Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Implementação da Lei 24.223 de 2022 originada do projeto de lei de autoria desta parlamentar para assegurar nas escolas da rede estadual o ensino das noções básicas sobre a Lei Federal 11.340 de 2006 Lei Maria da Penha. Requer ainda o encaminhamento aos órgãos da Carta de Reivindicações da Vida das Mulheres elaborada pela Rede de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres por ocasião do Dia Internacional das Mulheres de 2023. São esses os requerimentos, presidente. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Cumprida assim, gente, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada, boa tarde, gente. e aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.